Conversas telefônicas Em conversas frente a frente, use as mãos ou expressões faciais ou mesmo peça a alguém que esteja passando para traduzir para você. Mas o que você pode fazer no telefone? Conversas telefônicas Telefonata É assim que uma conversa por telefone ocorre. O telefone toca e alguém atende. Preste atenção como dizer alô. Quando você estiver procurando alguém específico, alô, por favor, posso falar com... Pronto, per piacere, potrei parlare com... Talvez você queira se identificar primeiro. Alô, aqui é... As coisas nem sempre ocorrem nos conformes como você gostaria. Desculpe, mas... Está difícil ouvir você. Não estou ouvindo você. Aqui também você pode sempre pedir a outra pessoa que fale mais devagar. Por favor, fale mais devagar. Por favor, fale mais lentamente. Por favor, fale mais lentamente. Às vezes, você precisa ligar para a telefonista, que poderá perguntar qual é o código diário para... Qual é o prefisso para... Qual é o prefisso para... Às vezes, você pode deixar um recado. Por favor, posso deixar um recado para o senhor, senhora, a senhorita? Por favor, é possível deixar um recado para o senhor, senhora... O que você deve dizer? Por favor, diga a ele que o senhor ligou para ele. Comunique, por favor, que o senhor l'ha cercato. Comunique, por favor, que o senhor l'ha cercato. Eis uma outra opção para as mulheres entre nós. Por favor, diga que a senhora, senhorita, ligou para ela. Comunique, por favor, que a senhora l'ha cercata. E o que seria de nós sem nossos celulares ou dispositivos móveis? Telefono cellulare. Ao fim de um encontro, se você quiser manter contato, qual é o seu número de telefone celular? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu número de telefone? Celular ou fixo, onde você está? De onde você está ligando? Estou ligando do aeroporto. Estarei no hotel em uma hora. No momento, estou falando de... Estou falando do meu carro. Dalla minha máquina. O sinal aqui está ruim. Eu mal consigo ouvir você. É importante saber como encontrar o número de telefone de alguém e números de emergência. Qual é o número do telefone de... Qual é o número de telefone de... Qual é o número de telefone da delegacia de polícia? Della polícia. Della polícia. Qual é o número de telefone do corpo de bombeiros? Dei vigili del fuoco. Não fique de fora se ouvir alguém gritando, socorro! Apesar de preferirmos que não, por segurança precisamos saber. UTI móvel. Della ambulanza della reanimazione. Não, não entre em panico, mas isto é uma emergência. Questa é un'emergenza. Questa é un'emergenza.